Fala galera, Diogo Rodrigues aqui dos Instrumentos Pilados. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco polêmico, mas dá nada não. Esse aqui é o remédio para organfolgado, mas não é para bater não. Calma, vou explicar. Essa aqui é uma bolsa que eu fiz para carregar Aguidavi. Está aqui os Aguidavi de Goiabeira. Qual é a ideia? Você carregar esses Aguidavi aqui contigo e não deixar os outros ficarem esfigambando com os seus Aguidavi. O que acontece? Você chega lá um dia de festa, você passa o dia todo, durante a semana, tem que ser antes, você vai lá no mato, tira Aguidavi, limpa eles, raspa, enrola, deixa secar para eles secarem tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Aí um dia antes da festa, você vai lá, pega eles, amarra uma fita, porque essa fita aqui é legal para não despedaçar aqui a ponta, não ficar desfiando. E aí você prepara, deixa os mais finos um pouco para rumpir, pega aqueles melhores um pouco para rumpir. Eu gosto deles assim para rumo, porque não precisa botar muita força na mão. E aí chegam os folgados. Os folgados nunca foram no mato tirar o Aguidavi, ou talvez já foi, mas foi há muito tempo. E aí, os Aguidavi estão lá bonzinhos, eles pegam, chamam a ripa nos Aguidavi, quebram os Aguidavi tudo, dizem que o Aguidavi não presta, ainda reclamam contigo porque não tirou os donos. E o que acontece para quebrar isso? Fica batendo aqui na quina, quando bate assim na quina, o Aguidavi faz esse efeito aqui, rapidinho estraga o couro do atabaque e rapidinho estraga o Aguidavi também. Então fica lá, espancando o atabaque, parecendo a timbalada, e aí vai quebrando o Aguidavi, joga para ali, quebra outro, joga para ali, quebra outro, joga para ali. Você que foi lá no mato, teve todo o cuidado, preparou o Aguidavi, deixou disponível, viu todos eles serem desbuiados ali em quatro horas de festa. Então o que eu comecei a fazer? E isso eu acho que acontece com todo mundo, viu? Porque esses dias eu entreguei um kit de Aguidavi, que eu tinha feito, para um camarada de Tocantins, e ele contou a mesma história. E todos os outros que comprou aqui, falam algo parecido, falam, ah, eu vou comprar, mas o pessoal quebra tudo e tudo mais. Galera, quebra porque não foi ele que comprou, ou porque não foi ele que tirou. Claro, tem madeira que não é boa e tudo mais, mas quebra um ou outro de vez em quando. Tem cara que chega, ele vai tocar, ele vai quebrando, joga para ali, quebra, joga para ali, ele quebra tudo. E aí por quê? Vai lá cobrar 10 contos de cada Aguidavi desse, para ver se ele vai pagar os que ele quebrou. Não paga. Com quase todo mundo que eu conversei, que comprou o Aguidavi aqui de mim, que tira também, todos reclamam da mesma coisa. Leva o Aguidavi, o pessoal quebra tudo e ainda fica reclamando. Então está aqui a solução. Eu pedi uma costureira para fazer essa bolsa aqui, essa capanguinha aqui. E aí quando eu estou tocando, eu penduro ela aqui no atabaco. Deixar uma pendurada aqui, enquanto eu toco. Deixar ela aqui assim, tal, não sei o que, na minha casa, né? Na casa dos outros, ela fica aqui na cintura. E aí quando chega alguém para pedir um Aguidavi emprestado, primeiro tem aquela sugestiva, né? Que a gente fala, é a sugestiva. Eu vou te entregar dois, quando você terminar de tocar, me entrega de volta. Não entregou, é dez contos. Ah, mas não sei o que, então não toca. Quer o Aguidavi melhor? Traz de casa. Às vezes a gente tem que ser direto assim, para não ser besta. Porque vai ter aquele que passa a vida toda tirando o Aguidavi, levando para o terreiro, e vai ter aqueles outros tantos que vai passar a vida toda quebrando o Aguidavi daquele que tirou, e tirou bem tirado. Então, é aquele negócio. Claro que tem aqueles camaradas, né? Aquele camarada que fala assim, poxa, quebrei, mas na próxima eu vou te ajudar a tirar. Ou tem aquele que fala assim, ó, eu quebrei, mas na próxima eu vou lá buscar, vou trazer e tudo mais. Enfim, ou então no dia que você for lá tirar o Aguidavi, eu vou pagar a sua gasolina, sei lá, sei lá, vou pagar o almoço no dia. Não é que a gente vai depender disso, mas é que é um companheirismo, né? Uma parceria. Quando divide, fica leve para todo mundo. Agora tem aqueles que chegam só para adibuiar, só para derreter. Então, está aqui, ó. Deixa pendurado aqui no atabaque, está tocando rum aqui, tranquilo. O Aguidavi está pendurado aqui. Terminou de tocar, eu uso isso aqui, ó. Amarro aqui no cinto e fico com ele pendurado. Fico bem assim, ó. Amarro lá e tudo mais, fico com eles aqui, ó. Então, orou, procissão, alguma festividade e tudo mais, o Aguidavi fica aqui. Ninguém vai vir aqui pegar, enfiar a mão aqui e pegar de uma vez. Não vai. Então, foi tocar, está aqui. Toca, 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 toca. Terminou de tocar, coloca aqui de novo. Já foi. Está aqui guardado os seus. Você nunca vai ficar sem o Aguidavi na mão. Agora tem aquele pessoal que vai toda hora pedir. Você coloca suas condições, beleza? Lá no terreiro tem muito pessoal pegar o Aguidavi para ir mexer com a carajé. O povo pega para brincar. A criança chega lá no Zatabaque, pega o Aguidavi e começa. Nos meus não vai mais. Nos outros pode até ser. Beleza? Fica a dica aí. Quem tiver interesse, eu posso até mandar as medidas, né? Esse aqui eu pedi para a costureira fazer. Uma costureira já mexe com roupa de candomblé. Aí tinha esse tecido lá. Eu pedi um pedaço, ela deu, já estava sobrando. Ela cobrou 15 reais para fazer essa bolsinha aqui com a fitinha aqui e tudo. Então é algo barato. Eu posso mandar as medidas, né? Que eu usei aqui. Mas a costureira, se você levar o Aguidavi lá para ela, já vai manjar aí do detalhe, assim, das medidas e tudo mais. Aqui na ponta tem um negocinho de fechar, né? Para poder amarrar. E uma alça. Aqui também dá para pendurar aqui assim, olha. Para só uma mochila. Mas eu prefiro aqui. Fica mais fácil. Fica confortável. Você vai com um canto para o outro. Chorou, viola. É isso aí. Valeu!